Fundada em 1998 para um grupo de jovens empreendedores com experiência profissional na área de atividade, a JustLog tem como missão a prestação de serviços de natureza logística, que inclui a planificação e coordenação das operações relacionadas com a circulação de bens e mercadorias. Especializada no transporte marítimo e aéreo, a JustLog tem a versatabilidade e flexibilidade necessárias para arquitetar a melhor solução, que serve de requisitos dos seus clientes, adaptando-se sempre às necessidades de todos, fazendo da excelência o caminho para a qualidade e para o sucesso. A JustLog assume a qualidade como uma ferramenta essencial de gestão, através de uma política orientada para a completa satisfação dos seus clientes.